Risolete foi a primeira a receber a vacina. Ela é técnica de enfermagem e trabalha na UTI Covid do Complexo Hospital de Clínicas. A profissional soube nesta quarta-feira que recebeu o placebo durante a fase de testes e agora tem direito às duas doses da vacina. É um prazer estar participando do grupo de pesquisa e saber que chegou o dia importante que é o dia de hoje através das pesquisas que se teve. Éder e Daiane são casados. Convivem em casa e no trabalho, pois ambos são técnicos de enfermagem do CHC. O casal foi voluntário durante a fase de testes em 2020. Eles não sabiam, mas somente Daiane estava imunizada. Éder tomou placebo no ano passado e agora a primeira dose da vacina. Quando recebi a notícia que era placebo, respirei aliviado porque sabia que ia receber a vacina de qualquer forma, sempre pensei que tinha já recebido, por nunca ter apresentado nenhum sintoma nesse período todo. Eu me sinto aliviada por saber que a gente está indo para um caminho certo, onde a população também vai ter esse acesso. Nós da saúde estamos tendo essa oportunidade e agora dias melhores vão vir. A enfermeira-chefe da UTI Covid do CHC, Lígia Palu, e o médico residente, Rafael Barbosa, também foram vacinados durante a cerimônia que aconteceu no saguão do Complexo Hospital de Clínicas. O grupo recebeu placebos durante a fase 3 de testes da Coronavac e tinha direito à dose, de acordo com o previsto na parceria técnico-científica entre a UFPR e o Butantan. Como líder eu tenho que mostrar que a ciência é o que deve prevalecer, que a vacina faz parte de um processo e que o Hospital de Clínicas é pioneiro, ele é um hospital-escola e que as pesquisas fazem parte da nossa vida como uma rotina dentro do hospital. Então, para mim, eu não tive dúvida. Quando eu soube que a pesquisa viria para o hospital, eu imediatamente já citei meu nome para que eu pudesse participar. Foi um alívio para a equipe, de um modo geral, poder abrir, fazer a abertura, a quebra desse cegamento e vacinar todo mundo. Então, nós estamos bastante felizes com isso, mas também nós sabemos que o estudo continua. Então, o estudo tem uma duração de um ano. Todos esses participantes vão continuar sendo acompanhados. Nós temos algumas visitas já agendadas. Nós estamos à disposição deles, se eles apresentarem algum evento adverso tardio. E só com o tempo a gente vai saber realmente sobre essa segurança. Durante a cerimônia, o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a importância da ciência e das universidades públicas também nesse momento de pandemia. Num momento de tamanha gravidade, como foi e é esse momento por que passamos, ninguém mais há de duvidar a centralidade e a importância da ciência. Não só para o desenvolvimento, para a soberania, como sempre falamos, mas também para a saúde e também para a vida. 1.400 voluntários da área da saúde participaram dos testes realizados em 2020 no CHC. O hospital dobrou a meta prevista para a pesquisa e foi uma das instituições brasileiras com maior número de voluntários. Além dos testes, o CHC participa ativamente do combate à Covid-19. São 76 leitos de UTI e 83 de enfermagem destinados a pacientes infectados com o coronavírus. Foi todo um processo de assistência, ensino e agora entra com a pesquisa junto, com a ciência junto. É um momento realmente histórico e acho que é um momento muito especial para a Universidade Federal do Paraná. Obrigado. 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 Obrigado.